Agradeço a Paz, gente, tudo bem? Tô na paz, obrigado aí pela participação. Meu amigo Bruno Tavares, Oficial, Ângela, Rosângela, Luciana, Jean, Deidson, Silveira Andrade, Léo Pereira. Bom, gente, que bom ter vocês aqui participando dessa live com a gente. Nós vamos hoje tratar de um personagem bíblico. Desde já quero perguntar a vocês se tá bom a imagem, o som aí pra vocês, tá ok? Vai curtindo essa live aí, tá ok? Eu creio que será uma live abençoadora, fortalecedora pra todos nós aqui hoje, beleza? Que bom, que bom. Marcelo, Jean, Moisés Guimarães, Irmã Telma, Moisés Alves. Meu Deus, quanta gente abençoada. Maravilha, 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 maravilha. Então, vai curtindo aí essa live aí, por gentileza, né? Clica aí, já clica aí no aviãozinho aí, envia aí pra pelo menos cinco pessoas essa live aí, né? Se você puder. Nós vamos aqui, é... Só tô esperando aqui meu amigo, o Pastor Matheus, já entrou, só ele mandar aqui a solicitação, tá? Pra gente abrir essa live aí, se o Bruno tá vale, não vale nada, cara. Você é o melhor, irmão, você é o melhor, você é o melhor. Opa! Tamo junto. Maravilha. O que vamos, tô aguardando o Matheus entrar. Opa! Certinho? Certinho, Varão. Já entrou ajeitando o cabelo. É que eu não tenho cabelo bonito assim que nem o seu, eu tenho que ajeitar. Cadê as pimentas? É, tá da hoje sem pimenta mesmo. Meu estômago não tá bem hoje, não. É. Então tá bom, bom demais estar contigo. Poder interagir com esse pessoal que já tá entrando, conectando aí pra nós trocarmos uma ideia e aprendermos um pouco mais juntos da palavra de Deus. Maravilha. Dá um alô pro povo aí que a gente já vai largar o aço. Boa noite pra você que tá com a gente aí. Muito obrigado por você estar dedicando aí uma parte da sua noite pra essa live que eu tenho certeza que vai te agregar, vai te acrescentar, vai abençoar a sua vida, vai enriquecer o seu conhecimento bíblico. Eu pedi a todos que já estão com a gente aí, nós já estamos aí com aproximadamente 60 pessoas que convide mais alguém. É sempre bom você convidar mais alguém pra estar com você. Enviar a live pra alguém que você quer que possa ouvir a palavra, ser abençoado, estar com o seu papel e com a sua caneta, como o Moisés aí está falando. O Ismaí também está por aí. O Ismaí também está por aí. Eu não sei se procede, mas me disseram que quando a pessoa vai clicando nesse coraçãozinho que tem aqui, quanto mais a pessoa vai clicando no coração, mais o Instagram vai enviando pra outras pessoas que a pessoa está online. Não sei se procede. Você já ouviu falar alguma coisa disso ou não? Eu já ouvi falar, não sei se é verdade. É, mas enfim, se você puder também ir interagindo aí, isso, vai clicando, olha o pessoal aí. Faz o coração bater. Traz mais alguém aí, auxilia mais alguém a chegar. Nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Mas se você puder, convide alguém, envie pra alguém, se você puder enviar aí pra pelo menos umas 10 pessoas. Pastor Alessandro, um abração. Olha quem está com a gente aí. Eita! É, só top, só top aqui com a gente hoje. Pois a amor. Bispa Alessandro de Moraes, vulgo família. Maravilha, um abração, pastor Alessandro. Deus, pastor Alessandro, Deus lhe abençoe sempre. Bom lhe ter aqui. Uma honra pra gente. E aí, profeta, vamos entrar? Vamos entrar na palavra? Vamos lá? Hoje eu quero aprender contigo, estou cansado. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre qual personagem? Vamos falar sobre Samuel? Perfeito, vamos falar sobre Samuel. Pastor Heraldo Ferreira com a gente aí do Braz de São Paulo. Muito bom ter você conosco. Muito obrigado pelo carinho. Fique à vontade aqui conosco. Então vamos falar um pouquinho sobre esse grande homem de Deus, que é o profeta Samuel. Eu fiz algumas anotações sobre o profeta Samuel. Samuel, uma das coisas que eu quero, desde já, começar destacando, é que Samuel foi referência de algumas coisas na Bíblia. Samuel foi referência de algumas coisas. Número 1, Samuel é referência de herói da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 32, o escritor hebreu cita Samuel e ele diz que faltaria tempo para ele falar de Samuel, de Jefeté e de tantos outros. Então, Samuel é um herói da fé. Segundo, Samuel também foi um administrador. A gente olha Samuel apenas como profeta e juiz, mas Samuel foi um administrador. Primeiro livro das Crônicas, 9 e 22. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, porque eu estou olhando aqui algumas referências para fortalecer. Tem gente que anota isso, é muito legal. Estamos montando um pano de fundo histórico para começar a trocar uma ideia sobre a vida dele. Perfeito. Então, ele foi um administrador. Primeiro, Crônicas 9, 22, diz que os turnos que havia no templo foi Samuel e, posteriormente, Davi que organizaram. Então, Samuel foi um administrador. Uma outra referência interessante sobre Samuel é que Samuel foi líder. O Salmo 99, 6 vai falar sobre Arão e Moisés e Samuel, que os que o invocavam. Então, Samuel é uma referência de liderança. Samuel também, gente, é uma referência de intercessor. A Bíblia vai falar isso lá no próprio Salmo 99, 6. Jeremias 15, 1, vai falar. Ainda que Moisés e Samuel aparecessem diante de mim, eu não iria, vou usar aqui uma expressão coloquial, eu não iria me voltar para esse povo. Eu não iria atender esse povo. Então, Samuel é uma referência de líder. Agora, uma outra coisa muito interessante sobre Samuel, que eu quero depois aprofundar isso contigo, é que Samuel é uma espécie de porta no Antigo Testamento. Você tem alguns personagens na Bíblia que eles são espécies de portas. Por exemplo, João Batista é uma porta no Novo Testamento. Ele é uma porta, Cid, que faz a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, mas ele também é a mesma porta que fecha o Antigo Testamento. É um eixo de transição. Melhor, muito bom. Perfeita a sua colocação. Um eixo de transição. João Batista é aquele que faz a conexão. Ele é um profeta do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. A Bíblia diz que a lei vigorou de Moisés até João. E Samuel, a gente vê isso. Por quê? Por diversas vezes a Bíblia usa a seguinte expressão. Desde Samuel. Começando desde Samuel. Lá em Atos, capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele vai usar essa expressão. Começando desde Samuel. Olha, os profetas profetizaram. Começaram desde Samuel. Agora, uma outra curiosidade é que, em Atos 13, 20, o grande apóstolo Paulo, quando vai citar Samuel, ele vai dizer que o período do juiz encerra com Samuel. Então, veja, Samuel, ele é aquele de onde começa o ministério profético. Ele não é o primeiro profeta. Houve profetas antes de Samuel. Mas o ministério profético, efetivamente, começa com Samuel. É o eixo de transição para o início do ministério profético. Ele é uma porta que fecha o período dos juízes, depois de 450 anos de influência dos juízes. Então, ele é uma pessoa, um eixo de transição entre juízes, monarquia, início do ministério profético. E vai por aí afora. Bom, fiz esse apanhado aqui. Vou devolver a bola para você. E a gente vai tocando aqui. A vida dele é muito crucial para a história de Israel. Você fez uma coisa interessante aí, porque ele vai ser, na verdade, a grande razão da transição dos juízes para os reis, como você falou, dos juízes para a monarquia. E isso é muito curioso pelo seguinte. O modelo da teocracia, que era o modelo dos juízes, acho que nós falamos, demos até uma pincelada nisso daí na última live. A palavra teocracia vem de duas palavras. Teus, Deus, cracia, governo. Então, é o governo de Deus. Não havia reis em Israel. De fato, Deus governando o seu povo. E como que Deus governava o seu povo? Deus governava o seu povo através dos juízes. A título de informação, os juízes no Antigo Testamento, eles não tinham, por exemplo, o contexto de legislar leis, como nós temos hoje, por exemplo, nos nossos dias. Não era muito a figura do judiciário. Os juízes eram líderes, só que na grande maioria das vezes, eles eram líderes, não que trabalhavam muito a questão do judiciário, mas mais na questão de guerras. A chave de interpretação para a gente entender isso, é que a expressão que mais se repete no livro do juízo, um abração, Gesiel Lima, brother do coração que está com a gente aí, uma das expressões que mais se repete no livro do juízo é a expressão que diz o seguinte, Essa expressão é o que vai nos ajudar a entender todo o contexto do livro dos juízes. Porque, na verdade, o livro do juízo está dentro de um ciclo vicioso. Como que funcionava esse ciclo? Deus abençoava o povo, Deus prosperava o povo, todas as plantações, todas as criações prosperavam, frutificavam, reproduziam-se com qualidade de desenvolvimento dentro das criações. Só que quase sempre quando o povo estava vivendo o favor de Deus, a bênção de Deus, eles iam se apostatando, iam começando a adorar a Deus das outras nações, como Baal, Azera, Ashtarote, entre tantos outros deuses. Quando eles iam entrando por esse caminho da apostasia, Deus sempre, para corrigir o povo, permitia que esses povos, que eram os povos dos deuses dessas nações, filisteus, midianitas, moabitas, viessem contra Israel, oprimissem, perseguissem e dominassem Israel. Deus permitia que tudo isso acontecia. Quando o povo estava, então, debaixo desse jugo dessas outras nações, vivendo opressão, e a Bíblia está cheia de exemplos disso no livro dos juízes, o povo, então, se arrependia, se lembrava de Deus e clamava a Deus por misericórdia. E quando o povo clamava a Deus por misericórdia, o que Deus fazia? Deus aplacava a sua ira e levantava um juiz dentre o povo. Por isso que nós vemos que todos os juízes, eles têm essa configuração militar. Por exemplo, Jefté, Eúde, Sansão, Gideão, pessoas como, por exemplo, Débora, todos eles estão envolvidos no contexto da guerra, porque os juízes, no livro dos juízes, não são figuras do judiciário. Mas são líderes militares, por causa do período da teocracia. Era Deus governando através dos juízes que ele mesmo levantava. Até que a Bíblia diz que no final da vida de Samuel, os seus dois filhos não seguiram o comportamento, o temor, os princípios que ele havia vivenciado na sua vida. Então chegaram para Samuel e dizeram o seguinte, nós não vemos uma continuidade nos seus filhos da integridade espiritual, do nível espiritual que você tem. Então nós pedimos para que nós não venhamos estar debaixo da liderança dos seus filhos, nós pedimos que você levante sobre nós um rei, que você nos conceda um rei, para que nós possamos ter um homem que seja rei sobre nós, assim como as outras nações também têm. Então é aí que muda-se o período da teocracia para a monarquia, onde o povo é governado agora não mais por juízes, o último juiz é Samuel, mas o povo passa a ser governado pelos ex. E aí tem uma coisa muito interessante, Orestes, que é o seguinte, na verdade o que o povo está dizendo é, ó Deus, nós não queremos mais o seu governo, nós queremos o governo de um homem. E a Bíblia diz que quando? Você tem um comentário a fazer? Deixa eu pegar essa brecha aí tua aí, é o interessante que Samuel, ele, depois de 450 anos, finda-se o período dos juízes, ok? Aí quando o povo pede um rei, o interessante é que Samuel, ele não entende isso, ele leva para o lado pessoal, porque ele dedicou toda a vida dele a Israel. Então ele se vê se desprestigiado, meu amigo Paulo, pastor Paulo, pastor Gisele, ele se vê desprestigiado. Aí Deus que vai alertar o profeta, dizendo o seguinte, não, ele não está rejeitando a sua liderança humana, eles estão rejeitando o meu governo divino. É muito importante que os líderes entendam que antes das pessoas abandonadas, estão abandonados o Deus que eles servem. É aquilo que Mike Burdock diz, as pessoas, antes de qualquer coisa, elas respeitam a unção que está sobre a nossa vida. Se elas não respeitam a unção, elas não respeitam mais nada. Pode prosseguir aí. Porque o grande perigo aqui é o que o povo está dizendo. Tanto que quando Samuel vai falar com Deus, eu disse, você não está sendo rejeitado. Eles estão rejeitando e a mim. Eles estão rejeitando, é o modelo do governo de Deus. E aí isso nos ensina uma lição. Então, todas as vezes que nós tentarmos romper com o governo de Deus na vida da gente, nós vamos ter consequências adversas como Israel teve com o governo de Saul. Porque é a ideia de quem comanda, de quem governa, de quem decide, de quem orienta, debaixo de qual autoridade nós estamos. Então, o povo estava rompendo com o governo de Deus. E Samuel, ele é a chave de transição. Eu penso que, em um ponto de contexto cultural, essa é uma informação interessante para o pessoal que está com a gente aí acompanhar. Um outro detalhe muito interessante. E aí, Ores, eu fiquei pensando muito sobre aquela questão do Samuel como sacerdote, sim ou não? Eu sabia que tu ia votar nisso. Eu tenho pimenta aqui, eu vou jogar, hein? Vamos lá. E aí eu fiquei só preocupado com uma coisa. Ele não tem uma linhagem por arão. Não. Mas o que que ele fazia dormindo dentro do lugar santo, no tabernáculo, do lado da Arca da Aliança? Eu vou entrar nisso aí, Jerogé, a gente vai entrar nesse dorão. Só o sacerdote podiu entrar. A gente vai entrar nesse dorão. Ainda é uma bomba ser desarmada, porque a grande questão é, não tem descendência de Arão. Sim. É filho de alguém que é da tribo de Levi, mora em um território que estava dentro daquele contexto de sacerdócio, cresce dentro do templo, oferece sacrifícios no decorrer da sua vida, e diz que ele dorme do lado da Arca da Aliança. Não era templo, como depois de Salomão, mas era tabernáculo. Tinha o ato, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que que ele estava fazendo lá dentro? Vamos desarmar essa bomba aí, vamos tentar desarmar essa bomba para a gente ir para as outras aqui. Gente, foi levantado na live passada, só para dar uma panorama para quem está entrando agora, foi levantado na live passada se Samuel era ou não sacerdote. Que ele era profeta, ponto pacífico. Que ele era juiz, ponto pacífico. Agora, se ele era sacerdote ou não, criamos essa discussão aqui, bíblica e teológica. Então vamos lá. Eu fiz uma anotação de algumas coisas sobre isso. Número 1. Vamos para a bomba. O livro de... Tem um profeta concordando comigo aí, na tua casa aí. Número 6. Número 6. Número 6, versículo 40, gente, vai dizer o seguinte. Número 6, 40. Diz assim, Número 6, 40 não. Número 16, 40. Depois daquela rebelião de Corá. 16, 40 vai dizer o seguinte, ó. Para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação. primeiro, o texto aqui de Número está dizendo que quem não é da linhagem de Arão não podia ser sacerdote. Isso é a síntese do texto. Segundo, para que não seja como Corá e Samuel da descendência de Corá. Samuel é da casa de Corá. Agora, eu vou voltar aqui em Corá outra vez. Vou voltar aqui em Corá outra vez. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa muito importante nisso é que lá em 1 Cronicas 9, aí não vou ler porque senão vai ficar muito pesado aqui. Você toma nota aí, pessoal que está acompanhando. 1 Cronicas 9, versículo 19 ao 27, vai falar que os filhos de Corá e a casa de Samuel eram responsáveis pela guarda do tempo. Eles eram responsáveis por guardar o umbral da casa e por abrir as portas. Quando Samuel acorda de manhã, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 4, quando ele acorda de manhã, depois que Deus fala com ele, qual é a primeira coisa que Samuel faz? Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? 4, vamos lá. É o 4, é o 4. 1 Samuel 4, versículo de número 15, diz assim, não, 315, diz assim, e Samuel ficou deitado até pela manhã e abriu as portas da casa do Senhor. Quem abria a porta do tempo é dos levitas, não os sacerdotes. É como se fosse o diácono do dia de hoje. Não era os sacerdotes. O sacerdote oficiava no altar, oferecia incenso, sacrifício. Quem abria e fechava a porta era um levita. Vamos confirmar isso? É uma live que a gente não pode deixar esse fio aberto, senão dá curto. Vamos voltar lá para o primeiro crônico. É, volta lá. Primeiro crônico, capítulo 9. Primeiro crônico, capítulo 9. É live de Bíblia, gente. É live de Bíblia, então. Capítulo 9, versículo de número... Eu vou dar só aqui um texto, porque não dá para trazer tudo, senão fica muito difícil a leitura aqui. Versículo de número 19. Vou ler só o 18 e 19. Diz assim, ó. E até aquele tempo estava de guarda a porta do rei Paroniente. E estes foram os porteiros, entre os arraiados, filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebizaf, filho de Corá. Esses aqui são, vamos assim dizer, tataravós de Samuel. E seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas. Já falei que Samuel era coraita. Tinha cargo da obra do ministério, e era o guarda do zumbar do tabernáculo. E seus pais foram capitãs do arraial do Senhor e guardadores da entrada. Samuel está oficiando o que os avós tataravós dele faziam no tempo. Eles eram guardas das portas. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é abrir. A diferença é que Samuel vivia no tempo que Ana deu a ele a Deus como voto. Então ele morava no templo. Porque Ana falou, Deus, ele vai ser teu. Então ele morava na casa de Deus. Essa é a diferença de Samuel para os outros. Mas ele trabalhava como se fosse levita, obreiro, servindo a Eli. Tanto que quando Eli aparece, ele diz, eis-me aqui. E o que o levita fazia? Servia o sacerdote. Eu vou até abrir um leque aqui para dizer que no dia de hoje tem muita gente que diz, eu sou levita. Mas o levita serviu o sacerdote. Tem um outro ponto que talvez auxilie nessa, eu não vou chamar de crença, mas nessa ideia de Samuel como sacerdote, que é o fato de que a Bíblia diz que uma vez por ano, Ana ia a Siló e levava para Samuel uma estola sacerdotal. Não, não, não acho não, não acho não. Você não acha? Não, vamos lá. Não, Ana fazia túnica. E Samuel ministrava com éfode. O éfode de linho, que era uma estola sacerdotal. Perfeito. Então vamos lá. Davi também vestiu um éfode. Quando ele trouxe a arca, o texto diz que ele estava com éfode. Gideão mandou fazer uma estola sacerdotal e colocou lá em Abiezé dos Manassitas. E não tinha nenhum vínculo com o sacerdote. E não tinha nenhum vínculo com o sacerdote. A estola não quer dizer nada. Nada. Agora, se ele tem... Talvez então essa crença possa ter existido a partir do sacrifício com o Saul. Sim, sim, sim. Sim. As pessoas, por quê? Samuel. Qual o problema ali? Saul não espera Samuel, ok? Saul não espera Samuel e sacrifica. Aí as pessoas dizem, ah, porque Saul oficiou como sacerdote. Não, não é isso. Porque primeiro... Segundo Samuel 24, quando Davi peca por levantar o censo e Deus mandou a praga, Deus manda Davi oferecer sacrifício. Lá na ira de Onão, Jebuseu. E ele diz, eu não vou oferecer... Ou seja, o sacrifício... O sacrifício não estava ligado à figura sacerdotal apenas. As pessoas fazem essa confusão também por causa de Uzias. Porque Uzias, sim, quis oferecer incenso no tabernáculo. E os sacerdotes o reprimiram. Então, para o pessoal que está assistindo com a gente, para nós conseguirmos dar uma explicada melhor, os sacrifícios do templo eram totalmente do sacerdócio. Mas havia uns sacrifícios, não na estrutura interna do templo, mas no ambiente comum da vida, em qualquer lugar que fosse, que poderia ser uma oferta, um culto, uma manifestação de rendição, de adoração, que para isso a pessoa, não sendo sacerdote, poderia fazer sem limitação ou sem objeção alguma. Porque toda essa tarefa de sacrifício de Samuel se dá fora do tabernáculo. Fora do tabernáculo. Era uma prática de adoração, de culto, sem qualquer questão. Por que então que Deus rejeita o de Saúl e aceita o de Samuel? Uma pimentinha para o irmão. Aí é que está. A minha ideia é o seguinte, ali tem duas coisas ali. Ali tem duas coisas. Número um, que Saúl desobedeceu a ordem de Samuel. Agora, sabe que eu estava lendo isso? Samuel chegou um pouco fora do prazo. Samuel chegou fora do prazo. Então, eu aprendo aqui uma verdade. O erro de uma autoridade espiritual não dá você o direito de errar contra ela. Ok. A autoridade espiritual vai prestar conta com Deus. É a mesma sentença, Davi e Saúl. Ninguém pode errar como resposta a um erro. Perfeitamente. É isso aí. Segundo, Samuel era o líder espiritual. Ele era o líder espiritual. Então, quando Saúl oferece o sacrifício, ele está dizendo para o povo, na ausência do profeta, eu ajo. Na ausência do profeta, eu posso fazer. E não é verdade. Deus disse para ele, Deus já te rejeitou, já achou outro que é melhor do que tu. Agora, vamos ver essa diferença com Davi. Davi está cercado com o inimigo. O que ele fazia? Vamos consultar a Deus. Ele entra na cidade de Keila. Ele entra na cidade de Keila. Resgata a Keila. Quando Saúl vem a praia dele, ele devia pensar, pô, eu libertei esse povo, eles vão ficar comigo. Mas o que ele faz? Vou perguntar a Deus. Mesmo sob pressão, ele pergunta a Deus. Saúl, não. Sob pressão, ele faz sua própria vontade. Então, por isso que Deus diz, que o teu próximo é melhor que você. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção em Deus nessa questão do sacrifício, que é o seguinte, quando o Senhor repreende a Saúl por ele ter se precipitado em oferecer sacrifício, Deus revela ali algo pessoal da sua pessoa. Ele diz o seguinte, ó, pra mim vale mais a obediência do que o sacrifício. Perfeito. Pra mim vale mais a obediência do que o sacrifício. O obedecer é muito melhor do que o sacrificar. A sensação que eu tenho é mais uma vez Deus deixando claro que ele quer ser sempre adorado como Deus, quer ser sempre respeitado como Deus, mas ele deseja ser tratado como pessoa. Opa! E isso é muito interessante. Fortíssimo. Fortíssimo. A grande prova disso é que 300, já trazendo pra um contexto do Novo Testamento, 382 vezes, 382 vezes, Jesus falou com o Pai ou se referiu ao Pai, mencionou o Pai nos Evangelhos. Apenas em duas vezes ele chamou o Pai de Deus. Em 380 vezes ele se referiu ao Pai e chamou o Pai de Pai. Alguém poderia dizer, Mateus, é porque ele é o filho unigênito. Não, não apenas por causa disso. Porque um dia os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor disse, todas as vezes que vocês forem orar, orem dizendo, Pai nosso, não meu Deus, não nosso Deus, mas Pai nosso. É a ideia do seguinte, veja ele como Deus, respeite ele como Deus, mas se relacione com ele como Pai. Isso é interessante. Porque Deus sempre amou essa forma do ser humano se relacionar com ele, tratando ele como uma pessoa. E aí, se tratando de Samuel, por exemplo, nós nunca podemos esquecer que a primeira vez que Samuel vai ter uma experiência pessoal com Deus, ele está no tabernáculo, Deus vem e diz, Samuel, Samuel, algumas vezes Deus diz Samuel e ele nunca ouvia, ouvido a voz, nunca tinha ouvido a voz de Deus antes, procura Eli para interrogar se Eli que está o chamando, até que pela última vez ele diz o seguinte, se mais uma vez ele falar com você, você diga, eis-me aqui, Senhor, pode falar porque o teu servo ouve. E somente a partir desse início de diálogo e de comunicação de Samuel com o próprio Deus, é que Deus vai começar a compartilhar com ele todas as informações que vão credenciá-lo de fato como um profeta para o seu tempo. Então, eu acho que é interessante isso, trabalhando essa questão do sacrifício, Deus deixa bem claro que a sua maior alegria, o seu maior desejo é que nós venhamos o tratar como uma pessoa. E aí, nós temos, por exemplo, outro argumento disso que é Gênesis 17, Abraão. Deus dizia no seguinte, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, você vê que em todo o tempo é Deus querendo se relacionar com a gente, trabalhando com presença, trabalhando com pessoa, trabalhando com intimidade, trabalhando com relacionamento. É um aspecto interessante. Deus não é Deus de formas, Deus é Deus de relacionamentos. Esse aspecto relacional de Deus, esse amor de Deus de ser tratado como uma pessoa. É muito interessante isso, para a gente concluir isso aí, voltar sobre a questão de Samuel como sacerdote, o seguinte, alguém chegou a dizer que Deus ama tanto comunhão que Deus, ao invés de ser um, ele é acrino. para que nunca ande sozinho. Quanto a essência, quanto a divindade é uno, mas quanto a personalidade é acrino. Deus nunca está sozinho. Porque a comunhão entre as pessoas, e Jesus falou disso, lá no João 17, muito, muito, muito boa essa tua colocação. Agora, sabe, isso aí que você traz... Isaías 6, a quem enviarei... E quem ade por nós. E quem ade por nós. Não é Isaías que está sendo trabalhado ali. Ele está vendo uma visão. É a trindade conversando entre si. A criação do homem. Façamos. Não façamos. Façamos. A ideia de mais de um. E aí, só a título de informação, muita gente, por exemplo, fala, mas como que podem ser três e serem um ao mesmo tempo? A grande questão é que a matemática da trindade não é um mais um mais um. É um vezes um vezes um, que sempre será um. Os três são um. A trindade é única. Eles habitam entre si em toda plenitude de glória. E sobre a questão, o tema... O pilar central do judaísmo é o Shema. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único aí é unidade composta. É o único de unidade composta. Assim como um cacho de uva é um, mas tem várias uvas. Então, Deus é uma unidade composta. Um único Deus, mas subsiste três pessoas. Pai, Filho, Espírito Santo. Um dia meu filho me perguntou isso. Eu disse pra ele que eu não entendia. Porque entender Deus é impossível, né? Por isso a gente crê. Mas, vamos que vamos isso aqui. Então, voltando aqui sobre Samuel, então, vamos aqui concluir dizendo o seguinte coisa, né? Pro pessoal que tá acompanhando aqui, a gente deu o hábito de chamar Samuel de profeta, mas existem algumas barreiras pra isso. Número um, ele não é da casa de Arão. E só da casa... Sacerdote. Sacerdote. É, sacerdote. É, sacerdote. Sacerdote. Ele não é da casa de Arão. E só a casa de Arão podia ser sacerdote. Segundo, ele é da família dos coraita, que eu quero falar disso agora. Terceiro, não há nenhum texto bíblico, pelo menos ainda não consegui ver, tá? nominalmente chamando Samuel de profeta. Até associa ele, mas não chama ele diretamente. Mas, uma coisa interessante é que Deus fez essa distinção interessante de sacerdote levita em número 16, quando Corá, Datão e Abirão fizeram aquela rebelião contra Arão e Moisés. Aí Deus falou, ninguém que não for da família de Arão pode exercer o sacerdote. Aí Deus matou Coréia e todo mundo. Mas não matou os filhos de Corá ou o filho de Coréia. O curioso é que Samuel vai vir da descendência de Coréia. E olha que coisa interessante. Então Samuel vem de uma casa que tinha um certo estigma. Tinha um certo peso negativo. Agora, como é que Deus consegue tirar o maior profeta de uma família que talvez estava sendo mal vista em Israel? Então a gente vê que Deus consegue tirar coisas grandiosas de famílias, pessoas que as pessoas não dão mais nada disso ali, já era, acabou. E os Coraita são um dos maiores compositores de salvos na Bíblia. E Emmanuel, que vai compor dois salvos, inclusive 88, é neto de Samuel. Então você vê que Samuel ele deixa um legado grandioso para a nação de El. Agora, uma coisa, pastor Mateus, importante que eu ficava destacando aqui, é que em 1 Samuel 9, versículo 9, a Bíblia vai dizer que Samuel ele era profeta e o profeta antes era chamado de vidente. O profeta antes era chamado de vidente. 1 Samuel 9, 9, eu acho que é o versículo 9. capítulo 2 ou 1, 3? Não, capítulo 9, versículo 9. Ok, 1 Samuel 9, verso 9, legal. Isso, isso. Então, ele é chamado de profeta e vidente. Se não me falha, se eu não errei aqui a referência, tá? E o texto, pelo menos, deixa claro isso, antigamente em Israel os profetas eram chamados de vidente. Muito bom. Então, olha só que coisa interessante. Samuel, ele é um profeta, ele é um profeta e antigamente o profeta era chamado de vidente. Então, tem duas coisas aqui importantes. Número 1, o que é vidente? Se você pegar a palavra vidente no dia de hoje, no dia de hoje, tem um termo negativo. Mas a palavra vidente vem do termo roé, no hebraico. Significa aquele que vê. Então, tem a ver com a visão profética. E vidente também tem a ver com liderança. A Bíblia diz que não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem a ver com liderança. Ok? Vidente tem a ver com liderança. E profeta, a gente sempre associa profeta com predizer o futuro. Mas a palavra profeta vem do hebraico nabi e quer dizer o porta-voz, o orador. Profeta, não necessariamente alguém que está falando acerca do futuro, mas é alguém que está falando em nome de Deus. Pode estar falando do passado, do presente ou do futuro. E Samuel fazia isso. Ele falava tanto do passado, falava do presente e apontava para o futuro. É muito importante. E uma coisa interessante de Samuel como profeta é que a Bíblia diz que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel Deus deixou cair em terra. Deus deixou cair em terra. Vamos voltar em Ana depois. Vamos voltar em Ana muito boa essa colocação. Nenhuma palavra. Então eu vejo uma coisa interessante. A gente costuma dizer que o rapaz fulano falou tudo da minha vida, tudo que eu estou passando. Isso é legal? É. Mas isso não necessariamente demonstra que alguém é um profeta. Porque a Bíblia diz que Deus não deixava as palavras de Samuel cair em terra. Ou seja, então o profeta não é apenas aquele que diz o que você está passando. É aquele que fala e o que ele falou se torna na realidade. Porque é fácil. Hoje em dia tem até gente usando de artifício que fala o que o Zó está passando. Agora a questão é o que ele falou acontecer. Porque a Bíblia diz que Samuel estava confirmado como profeta porque Deus não deixava a palavra dele cair em terra. Então o profeta não é apenas aquele que fala o futuro. Não é aquele que fala o que está acontecendo. O profeta é aquele que fala e se torna verdade, realidade. As pessoas verem se cumprir. é a minha visão. É a própria boca de Deus entre os homens. Perfeitamente. Perfeitamente. Qual é a sua observação acerca da família de Corá? Então, a família de Corá é uma observação que eu queria fazer sobre ele muito importante. É Deus, como Deus na primeira coisa, Deus não lança o pecado dos pais no filho. Coré pecou, Corá pecou, mas Deus não deixou o filho dele pagar. Segunda coisa muito importante é que a família de Corá entre as levitas se tornou uma das mais influentes. Tanto que vários salvos da Bíblia, salvo 42, como a cor sanseia por águas, salvo de Corá. Então eles se tornaram muito influentes. Então a gente aprende aqui que Deus consegue levantar a pessoa das mais terríveis tragédias. Talvez alguém esteja acompanhando a gente aqui na live agora e o pai dele não deu pra nada, a mãe dele não deu pra nada, os parentes dele foi tudo Zé Ninguém. Meu irmão, mas se Deus te alcançou, te colocou aqui nessa live, é porque Deus quer começar uma história diferente através de você. E Samuel vem dos coraitas, então significa que Deus quer a partir de você levantar uma nova geração, um novo nível de pessoas no meio da tua casa que vai fazer a diferença e que vai abençoar pessoas. Os coraitas foram tão importantes que hoje nós estamos falando deles. Nós estamos aqui falando deles. E quem sabe alguém não vai estar no futuro falando do teu neto, dos teus filhos, da tua casa, da empresa que você vai montar, do teu ministério, porque Deus é poderoso para do meio da tragédia fazer algo fenomenal e grandioso. Tem uma coisa que eu acho interessante em Samuel que é o seguinte, Samuel biologicamente é filho de Ana com Eucana, correto? Perfeito, perfeito. Mas ele cresce no templo, ou na verdade no tabernáculo, no tabernáculo, não no templo, mas no tabernáculo. Então ele cresce sem a presença da figura feminina na criação dele, isso dentro da perspectiva psicológica, ele não tem a figura feminina ali, e a figura masculina na criação não é a figura de Eucana que é o pai, mas digamos que é a figura de Eli, porque ele é dado para o Senhor, sumo sacerdote Eli, então ele cresce aos pés de Eli, então toda a sua, o seu modelo de criação, digamos assim, ele vai ter a partir daquilo que ele absorve de Eli, a tradição diz que Samuel tem 12 anos de idade, quando Deus fala com ele em 1 Samuel capítulo 3, então talvez quase 10 anos até aquele momento e os próximos anos, enquanto Eli estava vivo, não foi muito tempo depois, porque logo no episódio da derrota contra os filisteus, em que dá-se origem ao nome Cabô para uma criança, que ófine e Finéas morre, Eli ali já estava morto, então pelo menos 10 anos da vida, 10, no máximo 15 anos da vida dele, ou seja, até essa fase de pelo menos 15 anos de idade, a figura masculina em relação à paternidade que Samuel teve foi a figura de Eli, ok até aqui? Quando nós trabalhamos e nós sabemos que essa fase até 15, 20 anos é a fase da formação, é a fase dos valores, onde princípios, comportamentos, valores são absorvidos, o caráter é moldado, o estilo de filiação e de paternidade é construído a partir dessa relação entre pai e filho, e embora, digo mais uma vez, o pai foi Alcana, toda a criação humana e psicológica de Samuel, a figura masculina, foi por parte de Eli. quando nós pegamos a vida de Eli, quem foi Eli? Um sumo sacerdote. Há alguma coisa que nós podemos falar mal da moral e da índole de Eli? Não. Qual foi o problema de Eli? A própria Bíblia diz, ele honrou mais aos seus filhos do que a Deus. E ele foi complacente, ele não corrigiu, viu o erro e em vez de corrigir, em vez de disciplinar para que fosse moralizado, para que fosse reaproveitado, corrigido, aperfeiçoado, não, ele consentiu na prática do erro dos filhos. E ele vivenciou a consequência disso, porque a sua morte é justamente quando ele sabe que a Arca da Aliança foi tomada e os seus dois filhos Ofni e Finés morreram na guerra. E a partir dali então, Samuel tem uma proeminência dentro da história de Israel, dentro desse aspecto religioso. Mas a questão aqui é a seguinte, quando nós analisamos o perfil de Eli, Eli é um homem íntegro, é um homem que não há nenhuma falha moral que a Bíblia apresenta sobre ele, foi um líder espiritual para a nação de Israel, mas foi um homem que perdeu a autoridade espiritual porque honrou mais aos seus filhos do que honrou a Deus. E qual foi a grande crise? Qual foi, digamos que, a grande falha de Eli, não como líder espiritual, mas como ser humano? A grande falha espiritual de Eli como ser humano foi a formação dos seus filhos. Concorda comigo? Perfeito. A grande crise humana, não estou mexendo aqui no contexto espiritual, a grande crise humana de Eli foi a formação dos seus filhos. Qual foi o perfil de Samuel? Um homem íntegro, um homem temente a Deus, alguém que a índole dele nós não temos o que falar, qual foi a grande crise humana, não espiritual, mas a grande crise humana de Samuel? Foi a formação dos seus filhos. porque no final da vida, os anciãos de Israel, o povo de Israel se reúne e diz, nós queremos um rei porque não dá para estar debaixo da autoridade dos seus filhos, porque eles não temem a Deus, eles não conhecem o Senhor, eles não possuem a mesma integridade, a mesma índole espiritual que você possui. Ou seja, infelizmente, Samuel reproduziu o modelo de paternidade passiva e incorrigível que ele absorveu de Eli. Deu para compreender isso? E o problema do espírito de Samuel era suborno. Sim, na verdade, nós vemos que Samuel repete o erro de Eli, porque o modelo de pai, o modelo de paternidade, aqui tem mais a ver com psicologia do que com espiritualidade. o tipo de ser humano que Samuel era em disciplina, em moralizar, em impor limites. E aí tem uma frase que eu gosto muito, só existe rio porque existe margem. Só existe rio porque existe margem. Por quê? Porque são as margens do rio que impõem limite. Eita! Se não houvesse margem, se não houvesse limite, não haveria rio. Por quê? Porque infelizmente a criação de Eli é uma criação que não tem limites. E a consequência da criação de Samuel provavelmente também é uma criação que não tinha limites. E precisa existir limites para que haja moralidade, para que haja disciplina. Proposta da disciplina não é expor nem envergonhar, é corrigir e construir caráter, lapidar caráter, moldar personalidade e comportamentos. E aí eu mexeria só numa coisa aqui, concluindo esse raciocínio, que é o seguinte, o grande problema aqui, Orestes, é uma reprodução de comportamento sem que se pare e sem que se reflita o porquê que eu sou assim, o porquê que eu me comporto assim, o porquê que eu faço isso ou porquê que eu deixo de fazer aquilo. E aí isso parte não do inconsciente coletivo, mas do inconsciente individual. E aí eu gostaria só de usar uma ilustração para esse pessoal que está com a gente aí, um pouco mais de 160 pessoas, entendesse isso daqui dentro de um aspecto comportamental. Pegaram quatro macacos e colocaram numa jaula e colocaram na parte de cima da jaula um cacho de banana e colocaram uma escada. No que jogaram os quatro macacos dentro da jaula, o mais engraçadinho deles já quis subir na escada para ir pegar a banana. Tem uma turma em cima com baldes d'água e pegaram baldes d'água e jogaram nos macacos que ficaram embaixo. O único que não se molhou foi o que estava na escada. Os macacos que estavam embaixo entenderam. Foram pegar o macaco que estava na escada, trouxeram para baixo e bateram nele. Porque eles entenderam que na verdade eles estavam apanhando porque um havia subido na escada. Tiraram um desses macacos e colocaram um novo. Quando o macaco novo pulou dentro da jaula, qual foi a primeira coisa que ele fez? Vai na banana. O que que os outros fizeram? Partiram para cima, pegaram, jogaram no chão e bateram. Como a diferença? Dessa vez não se jogou água. Pegaram um outro macaco e trocaram, colocaram o novo. O que que o macaco novo fez quando entrou na jaula? Escada. O que que os outros fizeram? Pegaram, jogaram no chão, bateram nele. Mais uma vez, não jogaram água. Até que foram trocando um macaco por vez e no final tinha cinco macacos e todo macaco novo que entrava na jaula subia na escada, mas com um detalhe, nenhum dos cinco que estavam embaixo havia visto baldes de águas serem derramados nos macacos que ficaram. Qual é a grande questão? A lógica da história. Eles estavam apenas reproduzindo um comportamento sem entenderem o porquê eles estavam fazendo aquilo. Positivo. Eles haviam apenas absorvido o comportamento que qualquer macaco que subisse na escada tinha que ser jogado no chão, tinha que apanhar, sem saberem que no início fizeram isso, ou seja, a origem desse comportamento foi porque baldes d'água eram lançados nos macacos que não subiam. Se nós não tivermos cuidado, nós reproduzimos comportamentos no ministério pastoral, na vida pessoal, na vida cristã, na forma de se criar filhos, na forma de se honrar pais, na forma de se tratar pastor, na forma de se tratar o cônjuge, na forma de se tratar o patrão, na forma de se tratar o funcionário, na forma de se tratar pessoas dentro de uma sociedade, apenas reproduzindo comportamentos sem parar e olhar pra dentro e dizer por que que eu sou assim? Será que eu não aprendi errado? Será que não existe uma necessidade de que eu racionalize mais as coisas e não seja apenas alguém que age pelo automático, mas reflita, repense a vida? Será que o sim é sim mesmo? Será que o não é não mesmo? Será que o não pode é não pode mesmo? Será que o pode quem deu essa permissão será que pode mesmo? Ou seja, tudo na vida nós temos que subestimar ideias a uma pergunta por que por que por que que eu sou assim? Por que que eu ajo assim? Por que que eu reproduzo esse comportamento? Infelizmente Samuel é alguém que reproduz um modelo de paternidade sem repensar esse modelo e qual é a consequência? Inconsciente individual qual é a consequência? Ele tem no final da vida a mesma dor que ele também teve no final da vida dele então nós temos que repensar isso não a questão não é quem eu sou o que eu faço a questão é por que que eu sou assim? Por que que eu faço assim? Será que é uma forma melhor de se comportar? O que que você pensa sobre isso? Duvidar criticar determinar duvidar criticar determinar vou dar um exemplo claro disso levando para uma outra coisa você levou para um aspecto familiar aspecto bíblico a vida inteira cresci Samuel sacerdote Samuel sacerdote e daqui um dia falei pô calma aí ele não é da família de Arão não peraí aí comecei pegar texto bíblico e começar a questionar eu falei nada não me convenceu papapapapa até que um dia eu fiquei com aquilo para mim eu falei quer saber vou começar a soltar isso por aí foi a primeira vez que eu falei e isso também numa outras coisas eu por muito tempo eu achei que eu não no apocalipse Isso não era a minha área. Até que veio a pandemia, eu fui fazer uma live de Apocalipse, comecei a estudar, comecei a falar, e fiz uma, fiz outra. Sabe, alguém disse, hoje eu ouvi uma frase, Mateu, muito interessante, que uma pessoa diz a seguinte coisa, eu me tornei livre quando descobri que as cadeias da prisão são feitas de pensamento. As pessoas estão cativas pela forma como elas pensam e como ensinaram elas a pensar. Eu vou lhe contar uma história, eu vou embarcar nessa tua canoa aí, que está muito boa. Um dos maiores pregadores que eu já ouvi, Dr. Myles, Myles Moro. Você sabe melhor a pronúncia que você domina o inglês. Eu mal falo o português aqui. Pode falar. Eu queria só mandar um abraço para o Pastor Joab, um amigo muito querido que está com a gente aí. Pode falar. Eita, maravilha. Eu só sei falar bem em mistério, irmão. Só em mistério, porque não tem ortografia. O restante não sei falar nada. Mas vamos lá. Um dia, Myles foi numa reunião de negócio, para quem sabe ele era consultor de empresas e de negócios. Ele foi numa reunião em Singapura e encontrou lá vários CEOs, líderes de várias empresas grandiosas no mundo. E os caras ficaram admirados. Porque quem conhece o Pastor Myles, ele era negão, 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 negão. E os caras ficaram admirados porque ele estava lá para dar palestra para os grandes diretores da Sony e outras grandes empresas mundiais. Aí, ele percebeu que os caras estavam olhando para ele. Ele olhando para os caras, reparando. Aí, Pastor Matheus, os caras chegaram perto dele e falaram assim, olha, nós estamos admirados de ver você aqui. É muito difícil ver uma pessoa do teu tipo de cor de pele nesses espaços aqui onde nós estamos. Aí, ele virou, e o cara virou para ele e fez a seguinte pergunta. Vou lhe fazer uma pergunta. Por que a maioria de vocês são pobres? O cara fez essa pergunta para o Dr. Myles. Por que a maioria de vocês são pobres? Vocês negros são pobres? Aí, Myles parou e falou, já que você fez a pergunta, você tem a resposta. Aí, o cara disse assim, o problema de vocês não é trabalho. Nunca foi. Porque eu rodo os quatro cantos do mundo e onde eu vou, vocês trabalham muito. O problema de vocês é mentalidade. Ele disse, como assim? Esse cara era um chinês. Ele virou para ele e disse o seguinte, vocês procuram trabalho. Chineses não procuram trabalho. Chineses procuram negócio. Em qualquer lugar do mundo, onde nós formos, nós, no primeiro momento, podemos procurar um trabalho para se manter. Mas nós estamos à procura de um negócio. Nós nunca estamos à procura de trabalho. Nós estamos à procura de negócio. Ele disse, vocês procuram trabalho, não negócio. É a forma como vocês pensam. O que ele entendeu daquilo? Por que estava a pobreza? A forma como ensinaram. A maioria de nós aqui ensinaram para a gente o seguinte, você tem que arrumar um trabalho. Ninguém disse assim, você tem que arrumar, criar um negócio onde você pode ser próspero. Ensinaram a gente a trabalhar. Não ensinaram a gente a ganhar dinheiro. E a gente foi repetindo esse padrão, ensinando para os nossos filhos. Estude para arrumar um trabalho, para tudo puxar uma carroça. A gente não diz, estude para você desenvolver teu potencial. E se tornar uma influência no mundo. Olha a forma de pensar. Como é que está trocada. Orestes, uma das... E tem muita gente boa com a gente aí. Marcelinho, Pastor Antônio. Um abraço. Muita gente querida. Só tem fera aqui. Só. Os mais pebas aqui somos nós dois. A turma aí está melhor do que a de cá. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou cada vez mais convencido. E esse período da quarentena, algumas convicções aumentaram nesse período na minha mente. Uma das convicções é o seguinte. O grande problema das pessoas é uma questão de cultura. Perfeito. Cultura. O problema das pessoas não é a condição social que elas têm, o nível financeiro que elas têm. O grande problema é a estrutura cultural que ela absorveu, o que ela aceitou e o que ela rejeitou. E como que isso transforma a forma pela qual ela se enxerga. Porque um dos fatores decisivos é a questão de como você se enxerga. Opa! Como você enxerga o mundo à sua volta. Eu vi uma vez uma palestra do Dr. Myles, ele dizendo que ele pousando em Brasília, não lembro qual conferência ele foi ministrar, mas ele viu um território muito grande, um terreno muito grande. E ele falou que ele pensou o seguinte, isso é um terreno ideal para um grande shopping center. Ou seja, era um cara que na mente dele, o empreendedorismo estava ativado. Entendeu? A questão do empreendedorismo é algo que sempre teve muito ativado nele. Porque eu fui um cara que sempre enxergou grande. E uma das frases que tem marcado a minha vida nos últimos tempos é o seguinte, nós precisamos nos enxergar grandes. Uma das grandes questões que a Bíblia enfatiza isso é, por exemplo, naquele episódio dos espias. Quando a Bíblia diz que Moisés envia doze homens, os doze voltam, dez dizem o seguinte, ó, terra é boa, mana leite, mel. Nós vimos lá um cacho de uvas. Temos dois minutos. Nós vimos lá um cacho de uvas que somente um homem não conseguia carregar, tinha que ter dois homens. Só que só tem um problema, são os filhos de Anak, homem de aproximadamente três metros de altura, três metros e vinte de altura. E eles disseram o seguinte, ó, quando nós olhávamos para eles, nós nos víamos como gafanhotos. Não eram eles que olhavam para nós e viam, cada um de nós como gafanhotos, não. Éramos nós que olhávamos para eles e nos víamos. Então o problema não estava na visão deles, o problema estava na visão dos espias. Quando eles compartilharam isso com o povo, a Bíblia diz que Deus olhou e disse assim, Moisés, para essa geração eu não vou entregar a terra de Canaã. Por quê? Porque aqui tem um princípio pessoal sobre Deus, Orestes. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. A live vai terminar agora? Agora, você aceita voltar para a gente caminhar mais uns 10 minutinhos? Pode ser? Vamos embora, vamos embora. Ó, tem um pessoal querido demais, Pastor Eliel Evangelista, é bom tê-lo conosco aqui. Ó, você que está com a gente, nós temos mais de 170 pessoas, Pastor Chagas. Nós vamos voltar agora para mais 10 minutos de live. Eu vou falar um negócio agora na sequência, que eu ainda não falei em live nenhuma, que é a questão da cultura como judeu se enxerga. Eu estou falando sobre o grande desafio para um povo crescer, é a mudança da chave cultural na sua mente. Se você voltar na sequência agora, você vai conseguir acompanhar esse raciocínio. Essa primeira parte vai ficar salva ou não? Vou salvar porque o povo reclamou da outra vez. Eu não deixei salva. Então salva e nós já vamos retornar, eu estou te aguardando então. Volte com a gente já em menos de 30 segundos. Vou fechar aqui e vou salvar. Entra com a gente aí, povo. Entra aí. Ok. Ok.